Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, e aqui é mais um vídeo, e esse vídeo está sendo gravado em live, então se você quiser me acompanhar, fit.com, fit.tv, barra, anakin.p, que é o meu outro canal. Então vambora, vamos tentar vencer a Shelly, enquanto eu estava aqui em live, estava upando os pokémons, também aproveitei para botar todo mundo 65+, e também pegamos também aí um car... Carvine, Carvine, Carnivine, Shine, então eu mostro para vocês, vamos lá, o Charizard é único, está 70+, está level 72, já vamos meter a Mega Evolução do Charizard aqui, em cima desse Nine Tails, e a gente derrubou ela com um One Reef, e o cara, eu não acredito que não, os pokémons dela estão com um pão de level junto, cara. Porque o Nine Tails dela não era 72, velho. Vai ser um grave problema, velho, porque eu levo dela upas junto. Isso é um grave problema para a gente. Tá, o Charizard caiu, não deveria ter acontecido isso. Tá, agora fica aquela detalhe, né, a gente derrubou o Nine Tails, mas vai vir quem? Eu vou vir com o Dix, porque dependendo de quem que ele vem, a gente fica até relativamente tranquilo, tá. Veio você, eu imaginei que seria você, ó, 73, velho. Vai estar todo mundo nivelado pelo level do meu pokémon mais alto. Nada bom isso, nada, nada bom isso. Ter sido nivelado pelo pokémon mais rápido, pelo level mais alto. Porque o level dela era fixo. Isso muda muita coisa, velho. Ela vai vir com o Empolion, a gente vai trocar de pokémon, sim, com certeza. A gente vai vir aqui com o nosso poderoso Tiranitário, que é bozinho, né. Cara, aqui a gente vai chegando. Earthquake, derruba, derruba, derruba. Nossa. Não, 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 não. Boa. Derruba. Vai, derruba, derruba, por favor. Ai, Flash Cannon não, cara. Sacanagem, cara. Sacanagem. Tá. Tem você mesmo. E, cara, Bone Rush. Não vai tirar quase nada, né, mas se bater várias vezes, talvez ajuda. Hydro Pump. Cara. Diz que o level dela é nivelado pelo nosso pokémon mais alto. Isso é um grande problema, velho. Tá. Magnetrick. Usamos Discharge. Ok, beleza, derrubamos. A gente só tem dois pokémons ainda, né. Já vim com um Beat Drill. Nós não vamos socar de pokémon. Não, Beat Drill level 74. Nossa. A Mega Beat Drill level 74. Vamos lá, Drill Run. Sacanagem. Cara, aqui eu tô vendo que eu vou ter que equipar todo mundo pro level 100. Tô vendo tudo já, velho. Pra todo mundo pro level 100. Aqui não vai ter jeito. Olha aqui, cara. Nossa. Que horrível isso. Tá, vamo voltar lá. Cara, isso que o nível dela... É nivelado pelo nosso level, isso é uma bota, cara. E agora me obriga, tipo, se eu upar todo mundo pro level... Se eu upar 1 pro level 100, eu vou ter que upar todo mundo pro level 100, porque aí vai estar todo mundo no mesmo nível, né. Senão ela sempre vai estar em níveis da frente da gente. Cara, que droga. Então, vamos lá. Vamos lá, novamente. Nine Tails. De Alula. Caraca. Podia, né, cara? Você poderia derrubar esse Nine Tails com um golpe só, velho. Pode tirar uma vida legal. Beleza? Vai trocar? Opa, pode ser agora a nossa chance, hein. Pode ser a nossa chance. Ok, vamos trocar também. Eu vou vir aqui com o Dix. Beleza. Tá, um golpe forte. Nossa, não deu nem chance. Nem chance deu, caraca, velho. Vou dar aqui um Wood Hammer. Não acredito nisso, cara. Que ele tankou esse flop, velho. Tá, ele caiu. Tá. Ela deve vir agora com o Impolion. Deve vir com o Impolion. Vamos ver. Não, Beat Drill. Só porque o... Aí não afeta, né. Não posso usar o Warp Freight porque não afeta. Aí o X é super bem, super efetivo, né. Sacanagem. Tá, mas a parte dele pode ser o seguinte. Venha o Charizardão. Vai ser o Clank Broward. Cara, canto de Spock, velho. Não é possível. Que boa. Vai, derrubou. Tá, vem o Magnet Drill. Poderia ser o mais rápido, né. Charizardão, mas ela vai ser mais rápido. Essa Mega Drill dela deve ser muito forte. Quer dizer, é muito forte. Tá, o Mind Cycle esquerdo não vai rever. O principal protagonista dela é essa Mega Drill, vai dar pra ver isso. Cara, deixa eu ver aqui se eu não consigo... É... Provincial Max Revive. Não foi de 5. Revive tem. Não tem Max Revive, né. Ah, mas tem Full Restore. Comprar 11 Full Restore. Vou pegar aqui uns... 11 Levi. E uns... Uns 11 Max Potion. Cara, vamos de novo. Não é possível, cara. Eu vou aproveitar aqui e olhar. E, cara... Talvez o Stein Tales de Alola... Ele... Tem alguma outra coisa que a gente podia usar... Contra ele. E vencer ele mais fácil, né. Do que usar o Charizard. Vamos dar aqui pra forma de Alola. Ah, Steel pode ser mais interessante. E eu aqui usando o Charizard, cara. Talvez... Realmente, talvez se a gente pegar, então, usar talvez o Lucario. Ó, vamos pegar aqui o Lucario. Vamos dar um Switch. Usar o Lucario aqui contra. Seja muito mais interessante, né. E daí ele vai dar um... Pode dar um Bullet Punch. Bullet Punch sempre bate primeiro. Foi super efetivo. Beleza. Vamos ver se no segundo golpe a gente consegue bater sem tomar muito dano. Tá. Beleza. Usou um Blast. Tá. Mas como o Bullet Punch sempre bate primeiro... Na teoria, a gente derruba ela. Tá. Beleza. Gostei. Viemos de uma estratégia diferente. E aí, já tem um detalhe. Ó, ela vai vir pro Crowdant. A gente não precisa trocar de Pokémon. Pode vir aqui e usar um Close Combat. Né. Ele vai usar um Crunch. Praticamente, o Lucario com dois... É... Com um Pokémon só, a gente derrubou dois, né. Daí, aqui agora dá pra usar o Dix. E a gente vem aqui com o Wood Hammer. Beleza. O suficiente pra derrubar. Isso é um danozinho de Repoil. Ufa de Level. Maravilha. E ele vai vir com o Empolio. A gente vai trocar, com certeza, para o nosso Tiranitar. É que a gente vai dar um Earthquake nele. Nossa, não foi muito efetivo antes. Não sei como. Ele deu um golpe de água na gente. Foi muito efetivo. Temos agora mais um Earthquake. Flash Cannon derrubou a gente. Tá. E aí, pra esse Empolion, dava pra talvez usar aqui o Dix de novo. E tentar... É, tá. O Wood Hammer bateu primeiro. Já gostei. Beleza. Ele veio com o Blizzard. Começa a complicar um pouquinho. A gente já perdeu três. Então, vem você aqui. Descharge. Beleza. A gente bate primeiro. Já gostei. Maravilha. Tá. Derrubamos três. Ela tem três. A gente tem três. Ela vai vir com o Beedrill. A gente vai trocar sim de Pokémon. Vamos pegar o Charizard. Beleza. Tá. Agora a gente vai aqui transformar em Mega. E usar um Flamethrower. Beleza. Ela também vai virar Mega Beedrill. Nossa, Mega Charizard contra Mega Beedrill. Cara, ela bateu primeiro, velho. Ah, deixa a gente Poison. Aí é sacanagem. Nossa Senhora. Aí eu gostei. Boa. 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 Tá. Ela vem com o Ludicolo. Tá. A gente vai ficar com medo de Pokémon. Não vamos trocar de Pokémon. Porque eu acho que a chance a gente vencer agora. Eu vou primeiramente. Primeiramente. Cadê os nossos... Os nossos itens medicinais. Cadê aqui o nosso Full Restore que eu comprei. Usa esse Full Restore aqui no Charizard. Beleza. Assim. Tá. Ele não afetou a gente. Agora a gente vem aqui e usa um Air Slash. E é super efetivo. Beleza. Eu uso a NX League. Deixa eu usar. Ok. Deixa ele puxar um pouquinho de vida. A gente usa mais um Air Slash. Podia flintar. Tá. Usou Scald. Ok. Tá. Beleza. Tá tranquilo. Deixa ele roubar um pouquinho de vida. Usa mais um Air Slash. Beleza. Tá. Caraca velho. Acho que nós vamos ganhar agora hein. Tá. Derrubamos o Loot Colo. Só tem a Clefable. Cara. Clefable. Deixa eu até revisar aqui no... Na Pokédex. Clefable. Eu acho que é... Retal né. Steel e Poise. Tá. Steel e Poise. Beleza. É... Não vamos superar de Pokémon. Deixa ela vir para o futuro. Vem aqui. Vamos usar mais um Cool Restore. No Proc. Fertigart. Ela vai usar Brisa. A gente tem meio dragão. Isso é um problema. Tá. Vem aqui. Metal Cloud. A gente vai ter o primeiro com Metal Cloud. Bateu o primeiro. Beleza. Calm Mind. Ok. Caraca. Boa. Será que tem que alcançar? Boa. Tá. Ela errou. Nossa. Ela errou. Tá. Pera aí. Pera aí. Tá. Agora aqui é o seguinte. É... Peg. Vamos lá. Pro Restore. Pro Restore. Pro Restore. Tá. Ela vem aqui. Ainda nem conseguiu pro Restore. Ela vai segurar mais um pouquinho, né? Mas ela voltou pro Verde. É que não dá pra ficar se procurando toda hora, né? Vai dar o Qual. Boa. Tá. Ela vai derrubar o Charizard. Tá. Ela derrubou o Charizard. Em últimos casos. A gente vai tentar bater nela mais um pouquinho, velho. Porque eu acho que dá pra derrubar. Agora. Quem será que vai ser mais vantajoso, cara? Eu vou vim com o Black Bear. E eu vou usar um Ice Cycle Stealer. Tá lá, velho. Boa. Boa. Finalmente ganhamos dessa desgraça dessa Shelly, velho. Caraca. Não gostava mais batalhar com ela, cara. Nossa. Muito chato. Nossa. Finalmente ganhamos ela. Vamos ver. Vamos ver o Cast Point. Vou dar pra ele, não. Tá. Rio. Troca. Foi difícil, hein? Caraca. Foi difícil. Agora liberou a passagem pra cá. Pra cá. Aqui agora vai virar meio. Tem uma falha com a meia agora, já. Caraca, já dando ferrada aqui. Mal e mal batalha com um. Não esquece de ter um outro aqui pra ferrar com a gente. Tá. Swellow. Caraca. Boa. 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 Aqui é o. 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 Boa. Boa. Caraca. Boa. 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 vamos lá já tá chorando bem Tchalizard vem Tchalizard vem está distraindo aí ó frente o poder do meu Mega Tchalizard X Ah mas ela já começa a ficar um pouco mais forte hein tá bem mais forte na verdade ó e mais rápida pode não se deixa eu vou dar uma travada na meio é o apelão em Esse terminador apelou pra caramba. Eu tô bem errado nesse que atrai aqui. É amarrar por todo mundo, velho. Você vai abraçar! Tá grátis. Tá grátis. Tá grátis. Tá grátis. Tá grátis. Obrigado.